MÚSICA 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 En Cristo feliz es mi alma, precioso es su celeste don. Su voz me devuelve la calma, su faz me anticipa el perdón. MÚSICA 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 A ele ser um dia semejante Dejando este corpo mortal E me entras um discípulo, amante Se quero até o dia final Eu sou feliz em Ele Eu sou feliz em Ele O gozo e a paz inundam meu ser Pois eu sou feliz em Ele Pois eu sou feliz em Ele 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 Ele